Música 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 Eu queria chegar na malícia Tentei ignorar Tentei ignorar aquilo ali Música 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 Pegaram o Jabu, véi! Pegaram o Jabu, véi! Vitor, Vitor, presta atenção, presta atenção. Ele tava ali imitando, o bicho tava imitando falar que você tava na base do Ramaz, véi. Quando eu olho pro lado, que eu vejo o mole no branco, eu só saio correndo, véi. Ele tava imitando o Vitor, eu não ouvi não, véi. Ele imitou o Vitor, pô, ele tava... Aí tá na base do Ramaz! Aí eu olho pra trás, o mole no branco... Tá tendo choque aí, não mereço! Eu acho que ele teleportou, beleza, pô! Teleportaram, teleportaram, teleportaram! Bicho, agora acabou-se, véi! Pegaram o Jabu! Bicho, tem que escolher outra entrada, véi! Não tem outra, não! Agora então, vamos voltar pra casa, né? Não tá na nave, não! Acho que foi intoxicação alimentar! Olha o Jabu, olha o Jabu! O Jabu tá correndo com alguém ali, ó! O Jabu tá correndo? Então tá nos bastos de alguém! Olha ele correndo ali! O Jabu tá correndo com alguém ali! O Jabu tá correndo o filme e morto muito louco! Acabou, é só nós mesmo, viu? Tô puxando, só tá vindo os corpos que estavam aqui dentro! Vambora! Olha, o Jabu, esse mapa tem R$426,00 de coisa aqui, velho! Quando você for, eu confio com você! Socorro! Aqui tem ae! Aeeeeee! Puxa o Vitor! Puxa o Vitor! Puxa o Vitor! Puxa o Vitor! Já morreu! Puxa o Vitor! Aí é Janta, tu! Puxa o Vitor! É o que é meu... Eu fudeu já, velho! O que é o que é meu? Eu comecei! Eu comecei! Puxa o Zampa, velho! Animal aqui! Eu comecei a andar com... Eu só vi o meu moneco parado descendo, velho! Parece que ele se cadar rolando! Zampa! Oi, oi! Puxa o Vitor! Puxa o Vitor! Puxa o Vitor! Bem-vindo ao Flume, Merezo! Puxa o Vitor! Morreu, morreu, morreu! Morreu, morreu! Que merda, mano! O ladrão morreu, Zampa! O ladrão morreu, Zampa! O ladrão morreu, Zampa! O Zampa, o ladrão morreu, Zampa! Puxa o Vitor! Foi dois, Leil! Ah, tá... Outro? É, mata aí! Ó, Bixão tá caindo! Ó, Bixão tá caindo! Bate no QI! Bate no QI! Paca essa merda, Zampa! Para de chamar os Bixão, imbecil! Ah não, é fila de uma puta mesmo, velho! Zampa me matou, velho! O Zampa me matou, o Zampa me matou! Filho da puta, velho! Filho da puta, velho! Filho da puta, velho! É, bode no Q! Fala no QI! Calma, o cara não vai pegar ele agora! Eu porque, eu porque... Vocês saaram que vocês eram os Pica, que vocês iam meter a paulada no bicho, na que o bicho colou, tomou no cu, e o bicho aí? E esse aí, amigo seu? Filho da puta, o jabou o bicho! Animal, caralho! Ô, impura! Vamos fazer uma apostinha que ele vai morrer para a areia movediça? Os car... é, jabou, acho que... Ah, de verdade, jabou! É só a gente dar PP no Zampa aí dentro dele, porra! Tô ali, porra! Ô, Zampa, você tá com a minha lanterna, velho! Acabei de ver! Não, que lanterna, que lanterna! Acabei de ver, ó! Cê matou o jabou, cê matou o Fábio, cê matou todo mundo, velho! Já tá mutado? Impura essa lanterna minha e os caras morreram porque você incentivou eles a ir a paulada no bicho! Você que falou, velho! Você falou, ai, vamo lá! Olha, vou mostrar pra você como é que funciona a placa! Véi... Cê matou os cabos com a buzinha, porra! E aí? Ah, eu não! Eu não! Parabéns, Zampa! Parabéns, Zampa! Parabéns, Zampa! Parabéns, Zampa! Não fez nada, não! Eu não fez nada, não! O filho da puta que ficou buzinando não morreu, velho! Todo mundo tá buzinando! Todo mundo! Rouba a lanterna do Iburi! Isso é um filho de uma puta, rapaz! Ele é padrão, Zampa! Sorveteiro, filha da puta! Ô, caralho! Vocês sabem que dinheiro já é, né? Acabou aqui o jogo, hein? Não, 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 não! Não acabou não, não acabou não, mano! Bota a mão na cara desse filha da puta! Você vai se fuder! Você vai se fuder aí, viu, Tomé? Porque você é um... Bebe areia do caralho lá! Não pode ver uma areia movidiça que se enfia! Eu tava trabalhando! Os caras em 20 foi o bebê que morreu, velho! Oba! Agora é trabalho! Você é ladrão! Você! Você aqui, ó! Ó! Opa! Ô! Pia a lanterna, cadê? Ai, vamos! Ladrão e assassino, você! Tava empenhado pra ganhar dinheiro, velho! Ladrão e assassino! Não sei, mano! Aqui, ó! Ah, ladrão aqui, ó! Aqui, ó! Senta aí! Abelha! 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 Filha da puta! Eu gritei abelha, viado! Corre! Abelha! Abelha! A gente não sai vivo daqui nem fudendo, velho! Café! Eu coei ab ricoznação pra gente, fechei acabado, eu me aguentei da... Dai, fudo não geri aqui! Fude não ali! Fude não puxa, function! Fude não! Fude, fude... Abujaaaa! Fude! 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 Você ficou guardando caixão, velho. Quem aqui morreu? Ô, Mê, você vai fazer indicar aqui? Não! Os vagaram nasce aqui! Ô, John. Bora, Bim, bora. Morreu. O Vitor pulou. O Vitor pulou. O Vitor pulou muito burro, caralho. Eu pulo aqui, viado. Zafa, Zafa. Zafa, Zafa. Zafa, Zafa. Meta a placa! Meta a placa! Meta a placa! Quem é que tá com placa? Acho que é o Jabu. Ei, que bom. Matei o Yupp. O Jabu fez a play agora, porra. Matei. Placa, meteu placa nele. Caralho, bateu na cabeça. Ué, matou mesmo. Tem uma metralhadora ali. Peraí, como é que você matou o bicho? Batei na nele. Quem matou foi o Jabu com a placa, porra. Como o Jabu? Metei na placa nele, porra. Placa, pau, pode bater no bicho. Vem com o bicho. Vem com o bicho.